E 10 E 10 Essa é a minha clique Rapazes bonitos e chique Denominados Black e Pink Se a menina deixa de truque Eu sei quem curtiste do look Julien Miguel chamou-se do toque Timica velha e carrega a claque Bob Marley, chega e para A vocês eu sigo a pedrada Curto de reggae, digo nada Quem me sente a nossa quebrada O duro não é que zombada Isso aqui é vida, não sou lombada Atrás do sucesso nós estamos Pra vos convencer ensaiamos O que precisamos não temos Por isso meu Deus te pedimos Atenção, perdão e multa a nossa situação Meus amigos, meus cigados Inimigos, eu vos amo Somos todos seres humanos Somos todos seres humanos É o que solta ver pé Eu é Vou andar a pé Por que? Mamãe já comprou E 10 Vamos lá buscar E 10 Essa é a mão a dança E 10 Você é pra gostar E 10 E E E 10 E E 10 E 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 E E 10 Saiu da black e se estragou Como o banking te falou Agora sinto um novo som Black pinga a turma do dom A fura tá cheio de dom Bob Max tem bom de dons Jota Magrelo criou os dons Abraço para os black e baila os mais tribais Tudo é nível e chata a cantar Agora toca lá dançar Porque o E 10 vai arrasar Agora toca lá dançar Porque o E 10 vai arrasar Vai arrasar DJ Paxe É o que solta ver pé Vou andar a pé Por que? Mamãe já comprou E 10 Vamos lá buscar E 10 Essa é a mão a dança E 10 Você é pra gostar E 10 E E 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 10 E 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 Será que vai para outra folha A ribeira de louco em Cunha Só que nem um janta magrelo E bate-me esse muc Ousado com o pique em gracia E em um sem fogo eu estou no lume Eu até nunca tenho ajuda Mas lembro que o turista não come O destino é um mistério A humildade domina meu ser Esta frase nunca vou esquecer E a luta pode ser longa Mas eu tenho que se vamos vencer É muito tempo de batalha Agradeço a minha velha E deixou-me novinho e falha Só não foi buscar pra ser falha Bebe a turma que trabalha É o que solta bebê Vou andar a pé Por quê? Mamãe já comprou E deixe Vamos lá gostar E deixe Essa mão vai dançar E deixe Você vai gostar E deixe 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 Obrigado.